Muito legal, esquerda, direita, olha lá, errou, só fica o que eu falei, só fica o que eu falei. Música Pensa num lugar bonito, agora multiplica por 3. Chocolate. A gente quase foi vítima de um golpe. Música Oi, tudo bem com vocês? Boa filha! E é que mais um dia de viagem está começando, a gente iniciou o nosso deslocamento até a Pensilvânia, vamos passar por Baltimore, no estado de Maryland, que é a cidade dos Havens, talvez, pra mim é mais conhecido por isso. Mas a gente vai passar e ir bem pertinho de Washington, e aí no caminho a gente descobriu que tinha uma Best Pro Shops, que é uma loja que a gente adora, e aí vocês vão perguntar pra gente, mas vocês pescam? Não. Vocês caçam? Não. Vocês têm barco? Não. Vocês caem caminhada? Também não, mas a gente adora. A gente adora essa loja, muitos anos que a gente vem, sempre compra alguma coisinha, a gente adora gadgets, a gente adora coisa de camping, a gente adora um monte de coisa assim de... soluções boas. Exato. E aí, deixa eu dar uma paradinha aqui, sempre tem coisa legal, dica pra quem gosta de carro, eles patrocinam o Nascar, eu acho até hoje, sempre tem umas coisinhas de Nascar pra quem quiser, já comprei vários carrinhos, camiseta, né? E uma coisa muito legal, no trajeto até aqui, a gente passou por várias coisas que a gente achou bacanas também, né? Então a gente descobriu que tem um escritório da NASA aqui, com o Visitor Center, tem o Museu da Criptologia, que eu vou te falar que depois deu o Museu da Espionagem ontem, eu fiquei bem curiosa pra saber o que é, enfim, tem muita coisa legal pra fazer nessa região, a gente teve que escolher bastante, assim, por dias curtos, mas pra quem quiser passar um período maior, tem muita coisa bacana. Com certeza. Bora lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Começando aqui na frente, ó, eles têm vários barcos, principalmente de pesca, né, uma loja voltada pra outdoor world, como eles chamam, né, atividade basicamente fora de casa, e então eles têm várias coisas que ficam expostas aqui na frente, ó, esse barco deve ter o quê, uns 16 pés, mais ou menos? Tem, 16 e meio, ó, 27 mil dólares, tá aí, já com a carreta, já vem tudo. Tudo certinho. Olha que legal. Vamos pegar o Atatundra aqui na frente, também, picape super legal. E é isso, deixa eu levar vocês pra dar uma volta. Atatundra aqui na frente, também, pica super legal. E é isso, deixa eu levar vocês pra vocês. E aí saímos da Best Pro Shops, sentido Baltimore, no estado de Maniland. Aí tamo passando bem aqui a região do porto, parece. Parece ser uma zona bem portuária, dá tipo 20 minutos de onde a gente tava, assim, bem próximo mesmo. E tamo tentando chegar nesse Fort McHenry, né? Fort McHenry, é. Que é aqui na frente, um monumento. E falam que é onde serviu inspiração pra o hino americano. De qual parte do hino, sabe? Putz, é, vou lembrar que tem um pedaço que eles falam, mas eu... Nossa, enquanto isso, tem um monte de carro aqui, parece, para de leilão. É. Eu só ia comentar que eu não sou a melhor navegadora do mundo, né? Eu sou daquelas que falam assim, ó, vira aqui, pega a direita, né? Eu sempre falava pro ti, pega a mão, segue a mão, não segue a fala. E nessa viagem eu ainda não errei, gente. Eu tô muito orgulhosa. Eu acho que o contato com o Rally tá me ajudando nas minhas habilidades de navegação, porque eu tô melhorando, vai. Tá melhorando? Não tô? Eu 100% de aproveitamento. Olha o cachorro igual o Willi, filha. Oh, o Willi, ó. Australian Cattle Dog, eu tive um desse, cachorro muito legal. Esquerda. E vê o... Direita. Olha lá. Viu? Errou. Só o que eu falei, só o que eu falei. Viu? Ao vivo. Ao vivo, gente, a cores, é isso que eu faço. Eu fiz assim com a mão, ó, a esquerda, e falei, enfim, né? Eu fiz o contrário, por isso que eu falo, siga a mão. Olha o carrinho que a gente comprou. Acabei de comprar um... Eu te dei um carro atrás. Um carrinho desse. Olha que o voo é bonitinho. Bem, parece cenário de filme. Camarão brabo aqui atrás. Olha. Reto. Pickupzinhas antigas na rua. Ó, só que eu falei, gente, que eu não tinha errado até agora. Errou. Errou ao vivo. Eles se concentraram. O boy não é que achamos, né? O que é isso? Fork Macaray in Rio. Vai reto o filho, ó. Vai reto o filho. O mato tá mal do caixinho, que a gente vai voltar. É, ele passa a ver. Turma, seguinte, paramos aqui e eles têm como se fosse uma trilha para fazer até chegar no lugar que está aqui atrás e a visitação, que custa 15 dólares por cabeça, sinceramente a gente não está num pique de fazer, a gente está com uma programação um pouco apertada porque a gente quer aproveitar o hotel que a gente vai chegar, que tem coisa legal. Música Música Bem meus amigos, estacionamos o carro naquele estacionamento ali atrás, vou falar uma coisa, estacionamento aqui não é barato ou não? Nossa, agora a gente entende o que eles falam, para usar transporte público, eu acho que vai dar tipo uma hora de estacionamento vai dar uns 20 e poucos dólares, não converte, se converter não se diverte É, mas também foi uma escolha, tinha alguns lugares na rua, mas o outro carro está cheio de malas, a gente falou que é um estacionamento aqui, né? Não, é mais seguro, e olha que coisa interessante, eu acho até, imagina o que seja aqui na frente Aqui tem um prédio do World Trade Center, estão vendo? E eu estou desconfiado que isso daqui, é, é isso mesmo, é um pedaço da estrutura do World Trade Center de Nova York Que juntos nós lembramos as pessoas de Maryland que estiveram... O que é Who Perished? Padeceram Hoje é dia 9 de setembro, não é dia 11 Está aqui, muito triste lembrar, obviamente, de tudo o que aconteceu e todas as vítimas desse dia que entrou para a história E aqui chegamos na parte da beira d'água, tem vários restaurantes aqui Primeiro aqui é um Cheesecake Factory, uma parada que muitos brasileiros adoram E tem várias coisas aqui Legais, tudo em torno aqui nessa... Parece uma baía, assim, nessa parte de dentro aqui da cidade de Baltimore Nossa, muito bonito, é surpreendente a cidade Não imaginava que a gente ia ver tanta coisa Aqui o aquário da cidade foi o primeiro aquário aberto ao público aqui dos Estados Unidos Isso faz até parte da história de Maryland... de Maryland, não é? De Baltimore De Baltimore, né? E tem outras coisas aqui que Baltimore foi pioneira, né? Nossa, eu estava lendo, tem uma lista imensa Aqui em Baltimore foi inventado o pacote de 6 unidades de cerveja, sabe? Que é aquele que chamam de six pack, mas aquela embalagem com 6 cervejas foi inventada por uma cervejaria aqui Genial, uma das melhores invenções aqui A primeira linha de trem de transporte de passageiro parece que saia aqui de Baltimore O Telégrafo também, o primeiro, era uma linha que ligava Baltimore a Washington Então, impressionante, tem uma lista, assim, de... Esses são alguns que eu lembrei, mas depois no Google aí vocês vão ver uma lista de várias coisas Então, e os navios que estão aqui, tem vários, acho que tem quatro navios na Bahia São mais antigos e foram, de fato, usados É, aqui eu não estou vendo nenhum navio Eu acho que aquele ali é um antigo, tá vendo? Aquela embarcação? É, aquela embarcação É, navio de pirata É que tem um prédio É de pirata, segundo a Estela Que foram usados, tem a história Tá vendo? Tem os nomes aqui The Four Vessels Outfitted in Baltimore Êxodos De 1947 Tá, enfim Exato Ok, muito bom Bom, voltamos aqui pro carro, mas queria compartilhar com vocês uma situação aqui que a gente passou Que eu acho que foi uma primeira, Bahia, aqui nos Estados Unidos É... a gente quase foi vítima de um golpe A gente chegou aqui pra parar o carro no estacionamento E foi abordado por um casal Falava que falava pouco inglês Que era russo Que tinha se hospedado no hotel Sotaque bem carregado mesmo Cheio de améis de ouro É, uma roupa bem exótica Falando Ah, é que meu irmão foi embora E levou todos os meus cartões E eu preciso pagar o estacionamento E o estacionamento não aceita dinheiro Só aceita cartão Então será que vocês podem pagar o estacionamento pra mim Pra gente poder ir embora Não, ele falou que nem tinha dinheiro Ah, nem tinha dinheiro? Não, senão a gente tinha falado Dar o dinheiro e... Ah, é verdade É É, que o marido tinha levado Ixi, o carro Bebendo Por que é o quanto do céu? Ah, esse aqui tá... Tá burned Ah, não, esse tá saindo do chão É, o que tá saindo do chão É do bueiro É Parece que é o carro que tá... Enfim É... Enfim, eles falaram que era 10 dólares Aí o Ti Chegou na hora Eu falei Mas 10 dólares Tá, vamos lá Eu falei É golpe Fiquei no carro Eu me sensibilizei um pouco mais Aí cheguei lá Não, foi pagar Era 36 dólares Falei Cara, desculpa, mas... Aí eu senti que tinha alguma coisa estranha Falei Meu, o cara não sabe nem quanto ele precisa Tem alguma coisa estranha no ar E o cara do estacionamento Não queria ajudar Aí eu falei Eu acho que esse cara do estacionamento Já tá ligado no que é Bom, resumindo Vim buscar o carro Não deram o dinheiro E aí eu vim buscar o carro Ele falou que era golpe O cara já tinha ido embora Na hora que a gente... Falou que o cara tirou o cartão do bolso Pagou o estacionamento Vocês acreditam? Então, pra ficar de olho A gente às vezes acha que aqui nos Estados Unidos Não tem essas coisas É Mas... Você tem um pé atrás, né? Não dá pra... Pra confiar em tudo Essas histórias muito mal contadas E outra A hora que eu converti 36 dólares, my friends Não, foi o que você falou Foi o valor do nosso... É, eu falei Eu pago... Do nosso almoço Nosso almoço deu 37, 38, entendeu? Então, realmente... É isso A gente ajuda em outras circunstâncias E ajuda quem realmente precisa, né? Isso aí Bora pegar a estrada Temos mais uma hora e meia Até Hershey Não, peixão, Brânia Tchau 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 Aqui que viremos nos próximos dias Olha o dirigível É, o dirigível Da Airstream Giant Center E o monte Olha quantos É de 20 Mentira Olha quantos Arvis, filha Olha quantos Os arvis? Não Ah, o dirigível? É Por que é de mentira? Porque ele só tá preso Ah, ele tá preso? Não Não Tchau, tchau. 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 Então eles têm essa moeda que a Stella personalizou e que ela vai liberar histórias. Acendeu rosa. Welcome Stella. Milton's apprenticeship with Lancaster candy maker Joseph Royer em 1870. E aí ele entregou essa folha com objetos que a gente tem que encontrar aqui no museu. Falou que esses dois primeiros estão nessa sala e tem alguém que está caçando. Mas ele falou que não é fácil de encontrar. Então vamos atrás. Stella usando um item de tecnologia. Tchau. 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 O que você acha? O que você acha? Uma coisa legal é que o Hershey e eles colocam aqui que pra divulgar a cidade começou a colocar cartões postais da cidade dentro de cada barra de chocolate. Que a gente conhece talvez como chocolate surpresa, né? Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro a fazer isso. Eles tem aqui alguns dos cartões postais. Falam que no primeiro ano ele fez mais de 75 mil cartões postais aí pra divulgar a cidade. Mas comentam que o correio nunca reclamou, tá gente, de ter esses cartões. Mas uma ideia super legal. Falam que ele era muito bom em fazer o marketing do produto. O que tá escrito? Chocolate Corporation? Não, do lado de Hershey. Será que tem a ver com o nome bombom, da origem do bombom no Brasil? Eu acho que muito provavelmente. Depois a gente pesquisa, mas acho que sim. Curioso, né? Chamou a atenção agora. E o que que eram os bonbons? Bonbons box. Não sei, a gente vai ver aqui. Capaz que a figura do bombom seja a versão em português de Bons Bons. O original dele eram os Kisses, né? Que a gente conhece hoje. É. E depois vieram os chocolate bars. As barras do chocolate. Tem aí toda a história, mas vamos ver os outros que vieram. Alguém tá ali se divertindo, criando uma embalagem de... A tasty lunch. Muito bem, saindo do tour, 16 dólares por cabeça, que custa. Mas se você se hospedar no hotel Hershey Lodge, eles dão o ingresso pra visitar aqui o espaço. É bem legal, né? Uma coisa de uma hora, vamos dizer, dá pra fazer toda a visitação. Vale o passeio, né? É bem que conta a história, né? Da fundação da cidade, de como ele criou. Então, dá um pouco mais de contexto de onde tudo isso aqui começou. É bem bacana. É. É muito legal. E uma das coisas que fica na minha cabeça é a capacidade que o americano tem. E eu falo americano porque a gente tá tendo as experiências aqui. Vocês podem até compartilhar de outras regiões do mundo. Mas de transformar as coisas em história. De criar a história e de marcar a história, né? Então, isso a gente tem visto em todos os museus que a gente visitou. Que a jornada ali da experiência dentro do museu, ela é muito prazerosa e pra todas as idades. É. Eles fazem também um caça ao tesouro aqui dentro. Te dão uma folha pra você ir procurando. Alguém ficou aqui. A linha adorou. Ficava correndo atrás das coisas. Então, se torna, é isso, né? Mais prazeroso, mais divertido a experiência do museu. É. Experiência muito legal. Vamos continuar. Nossos dias aqui por Hershey, no estado da Pensilvânia. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Os lustres aqui da rua são 110 lustres que tem. Isso é coisa dos anos 60 que um dos presidentes veio com essa ideia. Metade deles são revestidos, são esses pratinhas e os outros são de chocolate, como se estivessem sem o papel alumínio em volta deles. E que acabou virando uma das assinaturas aí. O Hershey Kisses acabou virando uma das assinaturas aqui da cidade e da própria Hershey. Uma coisa legal, vou mostrar aqui pra vocês, olha essas placas aqui ó. Tá vendo? Toda a região de Hershey tem essas placas. Eu vou tentar ver uma mais próxima. Vou tentar ver uma mais próxima. Mas lembra muito a... Lembra muito as placas da Disney, né amor? A hora que você entra na área da Disney tem um monte de placa azul com setinha vermelha apontando pra onde ir, onde tá o parque, onde tá não sei o que. Tem toda a região aqui de Hershey e você vê essas mesmas placas mostrando onde estão as atrações e tudo mais. Então achei curioso, vou tentar pegar uma mais próxima aí pra mostrar pra vocês, mas bem legal. Chegamos aqui no Botanical Gardens pra passear um pouco e olha que vista linda da cidade. Ali atrás tem um parque de diversões gigantesco, tem a fábrica da Hershey bem aqui na frente. Olha que coisa legal, um monte de coisa pra fazer, cidade super bem cuidada, olha. E aqui embaixo ó, já dá pra ver um monte de RV parado. Esse é tipo um estacionamento e eles parecem que estão fazendo o famoso boondocking, que é parar sem ter as conexões de água, de esgoto. E imaginamos nós que é todo mundo que já tá vindo aí pra feira que a gente vai. Olha que legal. Vamos ver se amanhã isso aqui lota. E agora a gente vai entrar pra passear no parque, né? No parque não, não. Gardens. Exato. Vamos ver do que se trata esse rolê por aqui. Pensa num lugar bonito, agora multiplica por 3. Hershey Gardens. Olha que coisa linda. Pra quem gosta, principalmente de flor. Olha uma olhada nesse rosário aqui. A variedade e a quantidade de cor. Meu Deus. Olha isso. Que coisa bonita, hein? Olha. Olha a variedade de cores. Pra quem curte é um prato cheio. Eles tem também um borboletário aqui, com mais de 500 borboletas, uma variedade gigantesca. Um lugar que fica bonito, principalmente pra quem quer relaxar e ver algo bonito. O ingresso também custa 16 dólares. E pra quem se hospeda lá no Hershey Lodge, eles dão o ingresso. Então, são essas coisas que a gente gasta de um lado e economiza do outro. Acho que dá pra andar aqui no meio. Vamos entrar? Vamos. Olha que linda. É rosa. Você viu quantas? Mas olha a quantidade de cor, filha. Diferente. Tem rosa. Você viu? Tem roxa. Olha que linda. Rosa rosa? Você gosta? Eu gosto de rosa. Olha o cheiro, tá? Sente? Perfume? Perfume das rosas. É. Como chama rosas em inglês? Roses. Ah, rosas. Não é pinkies. Não? Sabe o que é pinky em inglês? My pinky. Pinky é o que? O dedinho? O dedinho. Eu não sabia disso. Não lembrava disso. E por que a cor chama pink? Ah, eu já não sei. Acho que não sei se tem uma coisa a ver qual outra. O dedo é rosadinho. É rosa e pink. Cara, o aroma das rosas aqui é um negócio impressionante. Ó. Lindo, né? E aí que viemos aproveitar aqui a piscina do hotel. Eles chamam de Hershey Water Works. E aí tem, basicamente, acho que três ou quatro piscinas grandes. Essa aqui bem rasa pras crianças. E um esquema de entrar na piscina que é tipo uma prainha mesmo, sabe? Então é bem legal pra brincar com a criança desde o raso. Tem essa daqui que já tem umas atividades um pouco mais radicais pra crianças um pouco maiores. Estão vendo como eles fazem? Acho que é muito semelhante a muitas que tem no Brasil. Piso todo emborrachado aqui. Estão vendo? Estão vendo? Aí tem essa piscina maior. São todas aquecidas. Essa maior tá a 30 graus a temperatura d'água. Onde a Estela tá brincando. A Thaís tá lá no fundo brincando de Olimpíadas do Faustão. Estão vendo? A Estelinha brincando aqui. Aí tem uns golfinhos que ficam presos aqui. Uma coisa interessante. Olha o tamanho dessa piscina. Tem posição pra três salva-vidas só nessa piscina. Olha que legal. Eles são super preocupados e tá certo, né? Toda a parte de segurança. Aí aqui o brinquedo. Olha que legal como é que é, ó. É difícil pra caramba andar em cima disso daí. Meio que impossível você passar correndo. Até porque eu tenho juízo e tenho medo dessas bordas de piscina. Aqui eles têm como se fosse uma jacuzzi gigante. Pra 12 pessoas. E a água já beirando os 40 graus de temperatura. A vista aqui de fora. E ali dá pra ver o toboágua. Estão vendo? Ele tem um toboágua que é totalmente escuro. E um outro que é um pouco mais rápido. Que é um que já entra luminosidade e ele termina aqui embaixo. Termina ali. Aquela parte vermelha. E aí uma coisa interessante é que o... Piscina fechada provavelmente pra usar principalmente na época de frio. Aqui esfria pra cacete, né? A gente já tá numa parte dos Estados Unidos que é super alta. Então... Eles fazem tudo isso indoor. Eu acho até que no Brasil tem complexos muito maiores até de piscinas, de coisas pra criança e tal. Mas é uma atividade bem legal e que não depende do tempo lá fora, né? Pode estar chovendo. Pode estar a temperatura que for. Porque aqui a galera vai estar curtindo. Tchau. 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 E aí, meus amigos, depois de alguns dias nos divertindo no mundo dos trailers e motorhomes, no maior evento de RV aqui dos Estados Unidos, viemos passear ainda em Hershey. Certo? No Chocolate World. Vamos mergulhar no mundo do chocolate hoje, diferente do museu, que eu acho que conta muito da história. Aqui é uma imersão muito voltada, eu acho, principalmente para criança, né? A gente imagina nesse mundo do chocolate, ele fica ao lado do Hershey Park. Então, saindo daqui, a gente ainda vai para o parque de diversões, ou seja, tem muita coisa legal para a gente fazer por aqui. Vamos acompanhar com a gente lá. Preparado para comer bastante chocolate? Sala! Só vê um joinha. É isso, vamos lá. Olha o tamanho da loja que eles têm aqui. A maior loja da loja que eles têm aqui. Mas da Hershey? Da Hershey, sim. É gigante. Nossa, olha o tamanho do ambiente. Olha que legal. Eles têm todo o mapa onde a gente acabou de entrar. Estão vendo que é nessa área. Olha, Hershey's largest candy store. Ah, boa. Aí agora a gente vai, ó, pra dizer, ó, o Hershey's chocolate tour. Vamos lá. Acho que mais impressionante do que o tamanho da loja é a decoração, né? O ambiente que eles criam, né? Lindo, né? Lindo, né? Muita coisa. Caramba. O famoso Hershey's kisses. Olha isso. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí ele vem vibrando para o chocolate e acentando. Olha que bonito. Isso aqui é um medical detection area. E quase todas as minhas de produção alimentares, eles colocam isso para garantir que não tem nenhum... Nada foi incluído no processo. Não caiu nenhum parafuso, não caiu nenhum metal. É super importante a gente ver a gente. Bom, fora... E aí 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 Muito bem, saindo do Chocolate World. O passeio rendeu, viu? O passeio rendeu, viu? Rendeu chocolate para o ano inteiro a primeira coisa. Mas eu acho que muito mais do que isso, foi uma experiência bem legal, assim, para... Você não achou? Eu achei muito legal, assim... É muito bem feito, né? Você entra... A entrada é gratuita, então... Se você quer só entrar para conhecer... É... Ver a loja... Tem uma área de alimentação bem grande, eles servem um monte de milkshakes, sorvete, doce, cheio de chocolate... E aí tem um dos passeios também, que é gratuito. E aí tem outros que você tem que pagar extra, mas muito bem cuidado, né? A Estela se divertiu pra caramba com cinema interativo, com passeio de... Não sei como chama, né? Seu tempo, assim, dá uma volta... Ela tá aqui pedindo para o pessoal tocar a buzina do... Ela tava... Esse é o ônibus que faz o passeio aqui pela cidade? E como já tá chegando perto da época do Halloween também, eles estão com umas estações de... Que seriam gostosuras ou travessuras... Então a gente se divertiu também, passeando pelas estações, pegando um pouco de chocolate... Foi bem gostoso! Passeio que, obviamente, para quem estiver aqui na região, vale a pena... Fizemos o nosso chocolate, cada um escolheu o teu sabor... Pudemos fazer a nossa embalagem... E dizem, né? Que esse parque aqui foi o que serviu de inspiração... Esse aqui e o outro que a gente vai... Foram as inspirações para a Cacau Show fazer o parque dela aí no Brasil... Então vamos revisitar esse também para poder conhecer... Para conhecer e compartilhar com vocês as experiências... Mas é isso! Nosso passeio por aqui não termina... Porque agora vai começar a parte mais radical... Da nossa estada aqui em Hershey... Que é no Hershey Park! Bora lá! Bora! Agora, vamos ver algumas coisas купю "... Hoje, muitos brinquedos... Cá estamos na fila de um pra... Tomar banho d'água um pouquinho... Pra refrescar... Porque tá um calor do caramba! Acho que hoje, acho que é o dia mais quente do que a gente fica gostando... Sei de fato de temperatura, mas de sensação térmica Tá 29 graus Celsius Também parece o verão Também parece o verão, né? Taizinha, você que ama Os parques de diversão Dá uma dica aí pro pessoal que eu acabei de ver Que dica é essa? Essa dica vale pra qualquer parque de diversão Eu sempre levo, principalmente aqui Quando a gente vai pra Disney Um ziploc Por quê? Brinquedo de água, minha bolsa não é impermeável E aí pode molhar Principalmente documento Se molhar roupa, se molhar coisa, tudo bem que se seca Mas documento eu não deixo que molhe Então ponho aqui dentro o ziploc, fecho ele Ponho na bolsa, tenho certeza que não teremos Problema com isso Serve pra celular também Depende do celular, pra carteira Enfim, mas o ziploc Tem que estar na bolsa, senão não vai funcionar Isso aí Estelinha Quero saber o que você achou Do carrinho de bate-bate Legal Eu quase não pati Quase que eu Que Ninguém patou em mim Que eu fiquei desviando Eu pati mais nele Pra eles não ficarem patando em mim E o papai quase nem te ajudou Você guiou quase tudo sozinha Não foi? Sim O parque tem um aplicativo Então dá pra ter uma ideia Mais ou menos do tempo de fila de espera Dos brinquedos Isso acaba ajudando a gerir as expectativas E as disposições Mas agora é melhor não filmar Porque vai molhar um pouco Vai molhar um pouco? Mas uma hora Atenção na Disney E filme Era um barco redondo Que molhou quase Tudo Quem foi o que mais se molhou nesse parque? Foi o papai Você lembra? Nossa senhora Foi daqueles meus De arrependimento Saiu de chegada Molhou até a cueca Pra vocês terem ideia Daqueles níveis Mas sabe uma coisa engraçada? Vamos lá Espera aí Conta Conta pra gente É que parque Quando você não está acostumado Todas as placas Elas falam O nome do brinquedo Então a Estela entrou Querendo ir na roda gigante Só que aqui A roda gigante Tem o nome X Então a gente precisou descobrir Qual era o nome Que ele chamava a roda gigante Encontrar onde ficava A roda gigante No aplicativo Pra descobrir Que ela hoje Está fechada Então são essas coisinhas Assim que você vai aprendendo Em lugar novo Mas que é muito divertido Faz parte Ó Essa é legal Como é que chama essa? Esse pezinho vai pra fora Eu tinha uma que ficou mais medo Só porque Que ela ficou assim Sério? Eles caram De volta a cabeça Tem alguém Tem alguém aqui Que foi numa montanha-russa Hoje E até levantou as mãos E até levantou as mãos Na primeira fileira E aí? E aí? E aí? Partiu? Ó Começando pelo fato De que eu sentei no seco Já é uma indústria Um bom motivo Pra pensar que não vai Não vai molhar tanto Né, Estelinha? Teremos mão pra cima? Nesse? Sim Sim Vem, ó Tem que dar pra segurar Que passa Esses brinquedos Sempre começam Nesses Nessas plataformas Viram É Rotativas, né Que elas vão acompanhando Aí a posição Até de fato Sai A dona corajosa Ó Agora precisa travar seu pé Ah, tem umas barras aqui Nossa, passa no meio Da montanha-russa Ó Do lado da rua Chuá Uhul Põe pra cima Essa fazia É, delícia Uhul Ó O bagulho tá começando A ficar meio radical Acho que eu vou guardar Essa câmera Porque a chance Da gente tomar uma água Aqui vai ser É Vai ser meio grande Então Vocês me dão licença, tá Tchau Tchau Não tô confiando muito É, não É muita água Que tá saindo ali Já volto Peraí Moïu Tá moio um pouquinho Moïu um pouquinho Não Esse foi Foi bem de boa Moïu mais o pé Porque no barco Entra um pouquinho de água Do que É com outra coisa É gostoso Radical Ô Sapeca Conta aí A decida foi mais rápida Não foi? Não foi? Foi bom? Foi bom? Você gostou? Você gostou? Não 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 Ok Então Foi divertido, ela com a mãozinha levantada, tudo, foi, né? Ela tá muito radical, gente, tá pedindo as montanhas rutoras. As pessoas dão uma refrescada. Vamos ver se aparece alguém vindo ali, olha lá. E aí, pra deixar registrado que a gente tá indo na primeira montanha russa com o Lupin, dá pra ir na idade dela. Vamos ver como é que vai ser. A gente tá meio nessa se conta ou não conta, acho que vai ser pior se contar. É melhor pegar aí, se divertir e a gente sentir como é que vai ser. Veremos. Segredo nosso. Não, detalhe, vamos na primeira fila. Estela, como é que você acha que vai ser essa? Você acha que é muito rápida essa? Essa eu acho que vai ser a mais rápida de todas. E aí, mami? Eu tô tranquila por mim, não tão tranquila. E aí? Bora? Bora agora? Não, mas essa, pelo amor de Deus, você não vai ficar filmando, né? Pra quê? Você não vai ficar filmando, né? Não vou o quê? Ficar filmando, né? Não. Tá bom? Gostaria, mas não. Acho que vocês não vão conseguir ver com a gente, porque essa parece que é mais rápida. A chance da câmera ficar no meio do caminho, não tem vídeo pra contar nenhuma história. Acho que é maior. E aí que foi, viu? E ó, vou falar. Foi na primeira fileira ainda. Conta pessoal, como é que foi? Mais ou menos. Foi mais ou menos? Por quê? Porque tinha um loop que eu nem queria, e também tinha um loop e também era muito rápido. Aí você ficou de olho fechado, né? Não. Você abaixou assim? Sim. Abaixou a cabeça e falou, ah meu Deus. E a mãe? Como é que foi a mãe aí? A mãe ficou levemente preocupada porque ela fez assim, mas depois eu relaxei e consegui aproveitar. Ela viu que ia virar de ponta cabeça, aí ela pegou e abaixou e ficou. Mas enfim, como? Aqui ó, devidamente registrado, pra guardar na história. Curtiu? Iria de novo? Não. Não? É? Normal. Comigo também foi assim. Hoje em dia eu vou naquelas que tem 20 loops, acho o máximo e quero ir de novo. Então... Vou falar que pra quem gosta de montanha-russa, esse parque tem várias, várias áreas. É que a gente ficou mais nessa programação com ela, né? Hoje em dia a nossa diversão maior é primeiro divertir ela, né? E agora chegou num horário que parece que as montanhas-russas param de funcionar. Então, pelo menos a gente conseguiu, hein? Um monte de coisa legal com ela e vamos obviamente continuar curtindo aqui. Vocês acharam que o looping era coisa radical aqui no parque? Vocês acharam? Sabe o que vai ser o mais radical de tudo? A Stella dirigindo um carro de verdade hoje aqui. Não é? Sabe quem vai de copiloto? Quem? 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 Isso vai dar medo. Vocês vão ver. Fantástico. Vai! Acelera! Aê! Uhul! Boa filha! Cara, que legal ver isso aqui! Ó! Muito bem! Eee! Eee! Uhul! 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 É boa pra dirigir cada vez conversando!? O que vem filha? Ó lá! Da hora, né? Cara, que brinquedo bacana Ó Muito seguro Ele tem um trilho Então esse trilho é o limite Assim, do carro Ele tem umas rodinhas por baixo Que dão uma sustentação Bora E é grande a pistinha, né? É Aê Pode ir, vai Muito legal Curti Os caras põem até o Pedágio aqui Ó, tá saindo o pedágio Genial E aí, conta como foi Legal Foi legal? Curtiu? Então tá Muito legal, gente A Estela guiando direitinho Tudo bem, custando um pouco atenção aí nas coisas Mas de resto ela... Não, foi legal pra caramba Faz experiência Curti Ah, é uma graça Uma graça É uma graça, muito gostosa Legal, valeu E aí que eu saí distraído Conversando Agora que eu vi, eu entrei dentro de uma cápsula aqui Alta para um cacete Alta para chuchu Mas é muito alta E olha aqui Vamos ver A gente tá dentro de um negócio aqui Vamos ganhar Não, vocês não estão entendendo Vocês vão ver Estela Você é que pediu pra entrar aqui? Estela Olha um túnel que está aqui, vai Olha meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Olha a altura, filha! Olha a altura, filha! É uma casa gigante! Será que a gente vai conseguir ver o armitido daqui? Meu Deus! Olha o trem passando ali, olha! Olha a altura disso aqui Aqui um trem passando Só não pode pensar que a gente está solto aqui nessa torre Mas tudo bem Vou falar com vocês, montanha-russa eu não estou muito assim Aff Maria, mas a altura assim, solto Nossa, é Mas olha ali embaixo Olha o vento todo aqui, olha Olha o fundo, a gente estava lá, filha É Eu estou cagueiro de medo Sério É muito alto Tá louco Eu estou falando sério, montanha-russa eu fui muito boa Mas essa nossa interpretação Mas é muito alto Mas é muito alto e tal Você está louco mas Não, dá medo É muito alto, meu Deus! Olha a altura disso daqui Meu Deus, dá uns 500 metros de altura Não Não, dá medo Não, dá medo Deu uma roupa básica É... 330 metros 330 metros É uns 150 metros É alto pra cacete É louco É 330, né? É... Muito alto Qualidade Eu acho que a gente entendeu agora Porque é the sweetest city, né? É... Saímos com uma mala carregada de doces E com muito boas memórias, não é? Não, foi legal pra caramba Acho que é um destino assim Pra quem estiver pela região Aqui, se não me engano, está tipo duas horas de Nova York É... Então assim, é um tipo de rolê que dá pra fazer tranquilamente Entendeu? Certinho de Washington também É... A cidade é muito bem estruturada É uma cidade pequena mas os hotéis são bons Que tem aqui Tem... E acaba tendo bastante coisa pra fazer Com as crianças E eu tenho certeza Que tem um monte de coisa que a gente não fez Pra quem gosta de carro Aqui é uma perdição Essa região Porque está do lado de Car Isle Que é um dos lugares Onde tem mais eventos de carro Aqui nos Estados Unidos Nessa época do ano Então... Além do RV Show Então tem muita coisa legal, né? Pra quem tiver curiosidade mais De conhecer o mundo dos trailers E do motorhomes, né? Os RVs Por favor, confira a websérie Aqui no nosso canal Que eu tenho certeza que vocês vão curtir E vocês esperem a gente Por algum destino por aí Quem sabe? Qual será o próximo? Qual será o próximo? Acho que vai ser coisa no Brasil Tá bom? Vocês vão ver em breve Um grande abraço a todos Valeu, tudo mais Tchau 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 Tchau